Eu vi essa receita de arroz com fraldinha na internet, como eu adoro fraldinha, resolvi fazer, vou compartilhar aqui com vocês, ficou sensacional, vem comigo! Pegar uma peça de fraldinha sem capa de gordura, secar bem com papel toalha e temperar com sal e pimenta do reino. Fritar a carne na panela de pressão bem quente, até ficar dourada dos dois lados. Retirar a carne e na mesma panela fritar cebola e alho. Colocar os tomates, molho de tomates, molho shoyu e salsinha. Mexer bem, voltar a carne para a panela com sucos que se formaram, regar com uma cerveja, cobrir a carne com água e colocar duas folhas de louro. Fritar o bacon picado até dourar, retirar da panela com uma espumadeira e colocar junto na panela da carne. Tampar e cozinhar a carne por 50 minutos em fogo médio, a carne fica desmanchando. Retirar e colocar o arroz na panela, cobrir com água e cozinhar. Enquanto isso, desfiar a carne e colocar na panela quando o arroz estiver quase pronto. Mexer, acertar o sal e temperar com salsinha. Colocar parmesão ralado e está pronto o seu arroz, super saboroso! Minha filha disse que é um prato de restaurante, ficou muito bom! Espero que vocês gostem! Tchau! Tchau!